Foram publicadas hoje no Diário Oficial as regras para que beneficiários do Auxílio Brasil façam empréstimo consignado. O desconto será direto nas parcelas do benefício recebido mensalmente. O crédito contratado deverá ser realizado exclusivamente na conta bancária, onde é feito o pagamento do auxílio. O empréstimo deverá ter juros de no máximo 3,5% e o número de parcelas não pode ser maior do que 24.